E o que você fez com mais? E o que você fez com mais? Correndo? Na cabeça que eu sou forte Vou se rascolir Não vou desanimar Não vou desanimar E o que eu tenho E o que eu tenho que me ajudar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL